Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos no instinto primitivo, onde o instinto não foi tão primitivo dessa vez. O pessoal falou que eu não mostro, o metralha você não mostra quando você é raidado. Então nós somos raidados. Eu tô mostrando pra vocês, a galera aqui tá toda em peso. Juntamos uma tribo aí com o pessoal que também foi raidado pelos mesmos caras. E a gente vai unir força pra tentar farmar e derrubar esses caras. Hawan tá aqui, quem que tá mais aí? Manda um salve pra galera aí. Salve. 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 Salve, 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 salve. Então tamo junto aí. O que que aconteceu? O pessoal veio de gigante, o Quetz, a porra toda e derrubou a base? Não, a gente tava mais ou menos ali na Westzone 3. Só que a gente tava domando um Raptor level 57, já tava com o Trike, um monte de bicho lá. Aí passou um Quetz com um catapulta e começaram a atacar a gente, cara. Aí raidaram tudo. Aí não sobrou nada. Não tinha nem como defender, né cara? Os caras começaram a falar mal da nossa tribo aqui, metralha. E os caras falaram assim, não quiseram juntar, então vocês vão ser invadidos. Nada, os caras começaram a falar assim. Ah, não mais é assim, né? O pessoal, eles aqui já deve ter, já deve ter a tribo alfa, já deve ter o pessoal que já domina. Então eles não vão deixar ninguém crescer, mas como eu disse, a tribo foi raidada, mas vamos dar continuidade aí nos afazeres. E cadê o resto da galera aí pra gente encontrar todo mundo? Ah, tem um montaneria aí. Hã? Eu nasci na ilha de Pek. Vou lá ir agora, mas o resto tá off agora. Ah, é? O cara até tarde jogando. Ah, entendeu. Mas vai encontrar o pessoal onde vocês aí? Vai no reforço aqui dos carros todos. Vocês estão no barco? Estão no barco. Tem um Kettle ali, com a estrutura em cima dele. Ah, esse sem vergonha aí. É o sem vergonha que raidou a gente. Vai, Raul, pega o barco aí, vamos procurar eles. Eu tô aqui na ilha de Pek. Oi? Eu não tô exatamente na ilha de Pedra. Não vai pra ilha de Pedra, porque a ilha de Pedra tem uma barba. Tome na costa, tipo, pela costa da ilha de Pedra, por aí. Tá, beleza. Eu vou ficar aqui bem na... Não vai atrás da ilha de Pedra. Vai, vai vir na ilha do Castelo. Mas vai na ilha de Pedra? Não, cara, os caras estão morando ali perto. Melhor não. Ah, ué. Mas aqui na ilha de Pedra também estão morando. É o mesmo cara, tipo o Alpha que tá aí na ilha de Pedra, cara. É que o problema é que o servidor... O servidor, o pessoal tinha até comentado comigo. O servidor tava vazio, mas aí eu não entendi o porquê que tava vazio. Mas vai sair fora do mapa mesmo? Não sei. Não sei. Dá ré, dá ré. Não sei. Eu vou cair, eu vou cair. Pera aí que eu tenho que virar, eu tenho que virar. É, cair. Entra por baixo, entra por baixo, entra por baixo. É, eu vou entrar por baixo aqui, pera aí. Vocês fecharam a porta, velho. Aê. Ô, com a doença a fome passa mais rápido? Oi? Com a doença... Eu lembro, vixi, vixi. Vixi, não dá nem pra entrar no barco. Você tá conseguindo entrar? Tem que ir por baixo, tem que ir por baixo. Ah, tá, já achei. O que é isso, senhor leproso? Peguei doença também, que bonito. Conseguiu? Consegui. Aí, Raul, peguei doença, obrigado. Vai, pilota o barco a vocês aí, senão eu vou fazer cagadinha aí. Não, eu não sou da tribo ainda. Como é que tu já tem lança no nível 1? É, eu peguei de você, eu relei em 2. Peguei em 2. Mas, cara, eu acho que era escrito seu, metralho, porque tinha uns bert. Eu caí de novo. Metralha, vai me cair do Marcos. Vocês caíram? Eu? Só eu. Não pode pular quando o barco tem andamento. Não, ó. Vamos lá. Pronto. Marcos, tu tá onde? Não há ele aqui. Vai, mano. Galera, estamos na tentativa aqui de ver se a gente consegue fazer alguma coisa, mas tá meio complicado. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho curtinho, só pra mostrar pra vocês que o raid aconteceu e a gente tá aí, ó, tentando fazer as coisas acontecerem. Mas vai demorar um pouco. A gente vai reestruturar a base. Vamos reestruturar a base, vamos ver o que dá pra fazer. E ver o que acontece daqui pra frente, cara. Você já tem mais ou menos uma localização pra fazer? A próxima base? A galera que tá offline tem, cara. Tem? Tem. Eles tão querendo fazer no lugar mais fechado, assim, sabe? Com pouca vista. É, o bom é um lugar mais fechado e com pouca... O bom é um lugar, assim, que seja pouca saída e entrada, né? Que só tem um lugar de saída e um lugar de entrada. Só que se os caras tem catapulta em cima da... 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 Do Quest, o cara, eles conseguem destruir qualquer coisa, mano. Eles vêm voando e boia tudo, cara. O Quest... Só que quando acontecer isso, tem que fazer igual aconteceu uma vez que a gente tava no servidor no PC, o cara veio com catapulta a porra toda no... Você tem que mirar no cara que tá... Que tá atirando. Esquece o bicho. Porque se você imobilizar o cara que tá atirando, já era. Assim, aí o pessoal nos comentários, com certeza, vai falar... Ah, metade virou experiente? Não, não virei experiente. Mas algumas coisinhas a gente aprendeu com os carabão aí, né? Carabão, né? É, tem uns carabão aí que tá ensinando a gente aí, que tá... Ah, tem um obelisco verde aqui, ó. O pessoal se encontra ali. Tem uma coisa também que eu acho que vocês não sabem, é que se você colocar o Anquilo em cima da plataforma do Quetzel e você ficar batendo com ele... É, você pode bugar o Anquilo. Ah, isso daí é pra... É o bug do metal. Isso aí eu já aprendi no PC, cara. Quando eu comecei no PC. E já tá manjado. Já. Galera, vocês podem ver que tem bastante barco aí, ó. O pessoal tá fazendo bastante barco pra escapulir, mas é complicado. Infelizmente, o pessoal tava estranhando mesmo. O servidor tá vazio. Agora estamos com quantos players? 17 players conectados. Você sabe o que eu vou fazer? Então vamos ver qual é que é. Eu vou jogar lá na base dos caras. Dá pra pegar a doença no bicho dele. Mas você tá com a doença, né? Eu tô com a doença. Vou jogar... Vou jogar meu corpo lá. Não, faz o seguinte. Se você conseguir entrar e dar um soco em qualquer bicho dele, já passa a doença. Eu vou tentar. Tá vendo aquela ilha ali na frente? Vamos dar uma farmada naquela ilha aqui, ó. A ilha dos herbívoros? Sim. Eu acho que não tem ninguém nessa ilha. Vamos ver. É, se não tiver ninguém, a gente já farma alguma coisa aí. Seria bom fazer uma base na ilha dos herbívoros. É, se não tiver ninguém, dá pra fazer uma base ali. É, cara. Porque assim, é uma... Aí tem metal. Tem metal? Homem caiu no mar. Não pula, cara. Não pode pular. Ele pula. Tá divoso aqui, mano. Ah, mas a base deles é grande, hein, gente? Galera, basicamente, o que eu posso dizer pra vocês é que a gente foi raidado e... Mano, tô mostrando. Fomos raidado, inclusive, fomos raidado por bicho que vale a pena ser raidado, né? Não fomos raidado por um canguru e um macaco. É. Que no último servidor que eu tava, eu fui raidado por um... Por um... Por um gorila? Como é que chama? Macaco e um canguru. Vocês não acreditam, cara. O guri até postou... É, o guri até postou vídeo no Facebook lá. Tem pilar de território aqui, velho. É verdade que se você jogar um macaco dentro da base de alguém, ele abre a porta? É, parece que sim, mas não sei se é real isso aí, né? Opa, opa, pedra. A base, a base tem que tá... Cara, eu acho que aqui não tem ninguém, mas eles encheram de pilar pra ninguém fazer base aqui. É, tem pilar de território. ver se a gente conseguisse um lugarzinho pra fazer uma basezinha. De quem que é os pilar? Deixa eu ver aqui. Os pilar é do Scobert. Scobert. Tem demolição permitida? Não. Ah, então eles tão jogando, né? Eles tão jogando. Eles tão jogando, mas assim, eles colocaram pilar... Eu vou subir lá em cima pra ver. Só pra ver se tem pilar na parte onde tem metal ou se tem base aqui em cima, né? É, porque vai de vez em quando eles colocam os pilares aí, mas... Ó, colocaram só pilar mesmo pra não fazer base, ó. Tem pilar pra tu quanto é lado. Tem metal aqui em cima, ó. Se precisar, depois é só pegar aqui e tem metal. Então, então quer dizer que eles vão fazer base aqui. Ou eles colocaram isso daí pra ninguém fazer. Cara, esses caras são, tipo, muito, muito, né, sacana, porque... Qual é a graça de você jogar no servidor oficial, sendo que você só vai raidar os fraquinhos. Tem que esperar o cara crescer pra você poder ter uma moça. Sim, com certeza. Dá pra raidar o cara forte, né? É, só que aquela situação, né? Aí existe aquela situação do medo, né? Do medo do cara, tipo assim. Por exemplo, se eu deixar esses caras crescer, vá que esses caras conseguem destruir minha base. Então eu não vou deixar crescer. Entendeu? Velho, mas isso daí é coisa de... O cara tem que ter uma emoção de raidar os outros, né? O cara vai raidar uma base de queda. Aí, aí tipo assim, o pessoal... É muita coisa de barbaca, velho. Porque, tipo... Faz sentido. Não, então, né? É aquela situação. Às vezes a pessoa pensa dessa forma. Às vezes tem outros que pensam de outra forma. Não, eu não vou deixar crescer, porque se eu deixar o cara crescer, o cara vai matar bicho meu. Vai destruir minha base. Não, né? Nem é por... O pensamento é assim. Se matar... Se matar o bicho, vai lá e não é assim. Se tirar do servidor, sai... É, mas esses caras não pensam assim, né? Tá atrizado, mano. É, velho. Isso é pensamento de gente que não... De que... Não sei as palavras... É, esse daí é pensamento de tribo... Isso aí é pensamento de tribo alfa. Que não quer perder a liderança. Mas tem a tribo alfa de boa, né, velho? O único... O que te faz a tacar na tribo alfa? Se for ela de alfa, não. De vez em quando ela mata algum bicho seu, aí você... Mas enquanto você não é, né? Enquanto ela não faz nada pra você, não faz nada pra ninguém. Por exemplo, no PC, quando eu jogava, tinha uma tribo alfa que era de boa. A tribo alfa era de você. Se você atacasse uma tribo mais fraca que você, ela ia pra cima de você. É, mas é assim, né? Cada um tem um pensamento, né? A Ancession, cara. A Ancession governava esses daqui, só que acho que raidaram eles. Eles eram justos também, cara. Tipo assim, quem fazia base no vulcão, eles raidavam também, cara. É, tá certo. Aí já não pode, né? Mas é aquela situação. Olha lá o outro lá xingando. Olha o Marcos. Não me xinga não, Marcos. Ele tá falando chat, né, cara? Agora que foi o raidado. Olha lá, ok. Só que, ó, de repente é um cara que... Esse cara é o quê? Com certeza é o que? Eu tô aqui na ilha de pera dos bichos. Esse Marcos é tonto, vai lá. Ele xingou com metade a fé. Olha lá, ele perguntou por que você mandou ele se ferrar. Agora tem que explicar, filho. Fala, porque eu sou besta e... Eu sou besta e... Oi, cara. Esses gurias... Galera, só pra você ver o que eu tenho que aguentar, cara. Mas tamo aí, tamo aí, tamo aí. Pô, no PC quando eu jogava com os caras, mas por... Vem, os caras ficavam calados no servidor. Eles não falavam nada no global. Tá, né? É, então. Isso daí é o que a gente fazia também no outro servidor, né? No... No 376. A gente não falava no global. Só falava entre tribo. E... Era mais assim, reservado. Quando falava no global, era só quando era, tipo assim, alguma tribo chegava que perguntava, ó, metralha, tá aí? Aí a gente colocava o ponto de interrogação. Se é a pessoa que não era da tribo, entendeu? Metralha. Oi? Você convidou o pessoal aí, mas não adiantou nada. Eu vi só duas, três pessoas querendo entrar. Não, então. Mas assim, as pessoas... As pessoas que entrou no servidor, são vocês aí. Alguns entrou só no momento que eu chamei de início. Depois não entra mais. Aí as pessoas que entram... Ah, o metralha tá jogando. Opa, vou entrar. O metralha não tá jogando, eu vou sair fora. O metralha tá jogando, eu vou entrar. E assim por diante, entendeu? É isso que eu não quero. Por isso que às vezes eu fico até meio ressabiado de convidar todo mundo, porque é complicado. Mas... Tamo aí, galera. A gente tá farmando aí. Eu vou pegar um pouco de couro pra gente poder fazer a... O cara tá vendo se pode pegar a nossa aqui. O metralha, a gente conseguiu matar um canhinha deles. Eles estavam com armadilho em ferro e tudo. Só que eles chegaram com giganto, daí... Tinha nada, não tinha como fazer nada. Eles, pelo que dá a entender, eles devem ser gurizinhos aí de novo. Porque eles não têm estratégia, entendeu? Pelo que vocês estão falando. É, gurizinho que nem o... Eles não têm estratégia. Eu não quero, tipo... É ver como que é o raid de verdade. Mas assim, eu falar pra você, eu particularmente, eu acho que a gente demorou muito ainda no servidor. Pô, velho, eu acho... Oh, eu acho bom vocês começarem em outro servidor, velho, que... Mas só com vocês, servidores, cara. Não desiste, não. Servidores tão antigos. Servidor novo, a galera que tá comigo aqui vai tudo pro... Pro servidor novo dia 28 que vai lançar, cara. Não vai ficar aqui, não. Não, depois, quando vocês forem, vocês me chamam. A galera, a galera que vai entrar agora, a galera que vai jogar, vai ser mais assim. Porque dia 28, pelo que eu fiquei sabendo, galera, vai ter o sistema do quê? Vai ter o sistema de novos servidores. Eu fiquei sabendo que dia 30 de outubro vai ter mods. Vai ter os mods. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Espero, espero que as coisas melhorem, né? Não sei como é que vai ser. Só que, mano, é PVP. Infelizmente, a gente tem que acostumar com a coisa. PVP é PVP. Então, não tem o que fazer. PVP, você vai ser sujeito a raid, você vai ser sujeito a neguinho destruído à base, vai ser sujeito a tudo. Então, principalmente quando já tem a tribo alfa que tá predominando no server, eles não querem perder a postura deles. Eles querem se manter no auge. Então, esse servidor mesmo já tem a tribo alfa. E entre outros, né? Todos os outros tem. E o Marcos tá dando ó de louco lá, cara. Olha só, mano. Olha a criatividade do garoto pra fazer no chat global. Olha a criatividade, cara. Eu não tô sujeito, cara. Cara, se ele fizer isso aqui, mano, não vai dar não, cara. Vai dar nós, vai dar nós. Vai dar? Só que daí ele não pode falar no chat global depois, né? Nunca mais. Eu vou ficar aí só por causa do que é primitivo, não você. Eu primitivo, vou falar pra você. Eu nunca tinha jogado. Aí eu resolvi trazer porque eu não vi ninguém, ninguém no YouTube trazendo, né? Então por isso que eu resolvi tá trazendo. Mas assim, eu tô gostando. Porque é uma coisa menos apelativa. Porque não tem C4, não tem Rocket, não tem nada, entendeu? Espero que as coisas melhoram. Só que já que vocês vão mudar de servidor, não dá nem pena. Daqui a pouco vocês vão mudar de servidor. Então, aí depende de como vai ser a situação aqui do servidor aqui. Se a galera entrar em peso pra ajudar, é um desafio a mais pra pegar uns caras desses aí, entendeu? Olha, que nem eu disse, não adianta, né? Porque senão os caras não entram em peso, mas faz a base metal, os caras nem... Se vocês quiserem... Deixa eu nascer aqui. Se você entrar em peso, você tá na vantagem, cara. Oi? Só que vai ser servidor lotado, né? Vai ser servidor 70 ou até 100. Eu não sei quantos seus servidores vão abrir. Vai ser igual a esse aqui, vai ter gente foto do quadrilado. Pô, eu lembro quando só tinha 200 servidores, velho, de ARK. Era mó, tipo... Mó, tipo, da gente, você sentava tarde tarde, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Aí logo... Tá meia hora tentando entrar. Olha o outro. Você é brasileira. Olha o Halber. Pô, eu tô estranhando o Kari ali, cara, do Marcos, cara, porque... É esquisita a situação dele. Não, daqui a pouco ele vai, vai, vai... Daqui a pouco ele vai mandar um coraçãozinho pro cara, vai fazer um regaço. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui porque é o seguinte. Como eu havia dito pro pessoal, a nossa tribo aí foi raidada. Então, isso daí foi mais pra vocês verem o que aconteceu. O pessoal vai ver o que vai ser feito daqui pra frente. Logicamente que eu, particularmente, a série Instinto Primitivo vai ter que dar continuidade. Eu vou ver até onde vai. Espero vocês aí com aquele likezinho maroto, aquele favorito. Ajudar a gente na divulgação. E o principal, galera. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Twitter, né? Tá tudo na descrição. Instagram, a página, a homepage do Tio Metralha. Aí, a galera já acompanha. Então, tamo junto. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E a galera manda um salve aí. Final. Tchau. Falou. Tchau, tchau.